...no gigante no Morumbi. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. São Paulo. Hoje como mandante recebendo o Flamengo. Fala, Maestro. Fala, Paulinho. Bem-vindo. Caio, primeira expectativa para o jogo. Caio, bora. Rolando bacana com o jogo aberto. Fines abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Está tudo pronto para começar o jogo. São Paulo traz a sua grande torcida hoje na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. E Zé Bertão de Beira. Olha lá, já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza a bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Prontas passas. Valorizando a poste de bola. Lucas Rames Rodrigues. E Zé Bertão Ribeiro. E Zé Bertão Ribeiro. E vai se mandando para o campo de ataque. Protege, protege. Protege, protege. Traz aqui pela direita. Pé direito. Faz o levantamento. Beleza de toque. Léo Pereira. Já vai tocar a faixa de bola. Fica da mina. Pela beirada do campo. Tentou sair jogando bem pelo meio. Rafinha. Lindo lance do Rafinha. Chegou mais uma vez. Tira mais uma. Recebe. São Paulo. Tem muito jogo pela frente ainda. Pela beirada do campo. Na esquerda. Toca curtinho. Pela beirada do campo. E já recupera a força de bola. Gerson. 15 minutos de bola rolando. O Jair recupera a força de bola. Bota passes. Valorizando a força de bola. Lugas. Vai encontrar ataque. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça. Procurou a opção. Tocando de cabeça. Ela é tocada mais atrás. Trata passes. Valorizando a força de bola. Vem outra vez. Pela esquerda. Ergueu a bola da força de bola. Não lamentar. Pode se lamentar mesmo. É o sorrido, Kava. Lugas. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça. Procurou a opção. Passe errado. Opa. Descorregando. Os campos são muito molhados hoje em dia. Toca curtinho. Tentou passe longo. E aí tentou passe mais à frente. Está dizendo que não fez a falta. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Arrascaeta. Vai ter que desdobrar hoje. Atacar e marcar. Se movimenta. Está jogando demais. Tira mais uma. Se movimenta. Tenta o cruzamento. Estou esperando o cruzamento. Tira mais uma. Vai até a linha de fundo. Que são os grandalhos. Subiu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É o nome da emoção. O artilheiro do time. O momento começando para você. Paulinho, algo a declarar sobre o gol. Muito legal, meus. São Paulo. Não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Perdendo o jogo em casa. Você quer pressionar o adversário. Você não encontra. Dá um desespero. Você começa a fazer falta boa. Muita troca de posições entre eles ali. Que beleza de toque. Delta de primeiro tempo. O que você quer pressionar o adversário. Grande doceza de direito. A junta do primeiro tempo já tem cheio de intervalo para você. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! É o nome da emoção! O artilheiro do time! O Paulinho que conheceu para você! Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Legal, Luiz. Olá, Grêmio! São Paulo vai vencendo o jogo. Rafinha, Lucas, vai recebendo, já protege, se movimenta, e o Juiz está marcando, está marcando o pênalti, está marcando o pênalti do Flamengo, ele vai marcar o pênalti, ele fez o que tinha que ser feito, olha só que passou destriscando, São Paulo, faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. São Paulo vai lá para a cobrança, vai lá para fazer a cobrança, tira mais uma, segue insistindo, que a gente vai para o gol do Flamengo. Vem de papo no primeiro tempo, Flamengo. Então vamos mostrar para vocês agora Lances do Incom Com duas partilhas São Paulo Opa, não pode sair da bola Bruno Henrique Vai tentar implantar uma saída no contra-ataque Gerson Está dizendo que não fez a falta Flamengo Na cobrança Se sai trocando o passe Traz para o pé direito Preferiu servir atrás Tem muito jogo pela frente ainda Segue insistindo No seu estilo Conduzindo Olha a chance De bateu Vooool Do São Paulo o 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 nove minutos no segundo tempo faz aquela pressão mas também não recua totalmente o time não tira mais uma vai lá para a cobrança do lateral o 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 tenso na expectativa do o 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